Bom, na manhã desta segunda-feira, palestinos e força de segurança de Israel voltaram a se enfrentar em Jerusalém. Segundo a imprensa internacional, há centenas de feridos após esse novo confronto na esplanada das mesquitas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o especialista em assuntos sobre Israel e Oriente Médio e diretor executivo da Stand With Us Brasil, André Lagiste. André, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. A gente observa ao longo dos anos que é uma área em conflito e é difícil você fazer essa intermediação ou chegar a um consenso. Sim, olha, bom dia William, bom dia Mariana. A esplanada das mesquitas é também um monte do templo, onde ficava o templo de Salomão, um lugar sagrado para o cristianismo e para os judeus. A esplanada das mesquitas está em cima dos escombros desse local, então é sagrado para os dois. Porém, existem regras para entrar nesse local. Depois que Israel reconquistou Jerusalém em 67 e anexou em 81, primeiro os judeus não podiam entrar na cidade velha para rezar quando a cidade estava sob domínio dos jordanianos. A partir do momento que Israel reconquistou, todo mundo pode ter acesso à cidade. A esplanada das mesquitas, que é esse local que vocês estão vendo agora no vídeo, é um local que a administração e a custódia está sob responsabilidade de clérigos muçulmanos jordanianos. Porém, a soberania de segurança, ou seja, o monopólio do uso da força em relação à polícia, etc., e tal, está sob o domínio de Israel. Essa região, como ela é administrada pelos jordanianos, os judeus israelenses e judeus turistas ou cristãos turistas não podem entrar nessa região, a não ser em determinadas horas do dia, de domingo a quinta pela manhã e uma hora de tarde para visitar como local turístico. E eles precisam necessariamente passar por um portão que tem revista com raio-x. Já os muçulmanos israelenses ou os palestinos podem entrar por outras oito portas sem passar por nenhuma revista. E desde que as tensões aumentaram na cidade de Jerusalém, devido a vários confrontos e vários protestos entre israelenses e palestinos, tiveram palestinos que foram filmados esbofeteando israelenses religiosos, teve revide de israelenses ao contrário também, e isso gerou tensões entre as duas partes, e também por causa dessa questão do bairro que a gente pode falar depois. Então, eles levaram, alguns palestinos estavam levando pedras e paus para enfrentar a polícia de Israel dentro das planadas mesquitas, que é um lugar extremamente tenso, que eles conseguem controlar a entrada de pedras porque eles têm acesso a esses portões que os israelenses não têm, ok? Então, isso é importante colocar para os ouvintes, né? Eles estão utilizando de um local sagrado para jogar pedra contra a polícia, inclusive jogaram pedra contra judeus rezando no Muro das Lamentações, que tiveram que evacuar o Muro das Lamentações. É um local tenso e é um local extremamente sensível. Então, vocês estão vendo aí, a polícia está usando gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, bombas de borracha, para poder fazer com que as pessoas parem de jogar pedras nas Forças de Segurança de Israel, como vocês estão vendo aí no vídeo. E André, quais são os próximos passos que a gente pode aguardar a partir de agora do governo israelense? Olha, eu acredito que a intenção do governo israelense é diminuir as tensões e fazer com que a calma seja restaurada. Essas pessoas que foram impedidas de entrar, provavelmente elas estavam armadas de paus ou pedras, ou provavelmente são pessoas conhecidas das autoridades que iriam utilizar o local sagrado para poder utilizar desse local sagrado para protestar, uma vez que Israel não vai entrar nas mesquitas para prender pessoas, caso elas fujam para dentro de mesquitas. E, obviamente, que há necessidade aqui de tentar uma certa negociação com partes religiosas para acalmar os ânimos. Já ocorreram vários incidentes fora da Cidade Velha hoje. Teve um israelense que sofreu tentativa de linchamento. O carro perdeu o controle, bateu numa parede. Ele teve que ter sido protegido por um policial israelense. Então, isso não é a primeira vez que acontece. Acreditou que as tensões vão diminuir. E a gente só espera que, por exemplo, o Hamas em Gaza não utilize do que está acontecendo agora em Jerusalém para começar a atirar foguetes em Israel, como já aconteceu nos últimos dias. E isso não gera uma escala de violência também na faixa de Gaza. Lembrando, André, que você falou da possibilidade de a gente comentar aqui sobre um bairro, que nós temos famílias, várias famílias palestinas, que estão no bairro. Me corrija, por favor, a pronúncia. Sheikh Jarrah. E elas podem ser expulsas em benefício de colonos israelenses. É. A história, na verdade, é um pouco mais complexa que isso. O bairro Sheikh Jarrah é um bairro conhecido como Shimonat Tzadik, para os judeus. É um local que, antes de 1948, no século XIX, uma família judia que morava na região, ainda sob o Império Otomano, comprou parte do território legalmente. Tinha isso, uma escritura. Eles perderam essa terra para a Jordânia, quando a Jordânia conquistou Jerusalém Oriental, na Guerra de Independência de Israel. A Jordânia ficou nessa região de 49 a 67. Ela transferiu palestinos para essa área, construiu casas para eles, só que ela nunca transferiu a posse dessas casas, que continuaram com o governo jordaniano. Uma vez que a Jordânia engajou na Guerra dos Seis Dias como poder atacante, a Jordânia que atacou Israel, e Israel, para se proteger, conquistou Jerusalém e conquistou a Jordânia, a Jordânia não tem legitimidade de pedir essa região de volta, porque, pela lei internacional, um poder beligerante é destituído e não tem como pedir o território de volta quando ele perde o território. O lado que perde e ataca não pode requerer o território de volta. Então, quando Israel reconquista e unifica Jerusalém, depois de alguns anos, uma organização, pois não. Me desculpa, eu pedi para você concluir, porque nós estamos com o horário apertado do jornal. Me perdoe. O único minuto, a única coisa mais importante é famílias judaicas estão tentando reaver e restabelecer a posse de uma coisa que era delas e algumas famílias saíram, algumas famílias não concordaram e estão tentando resolver isso na justiça. Não é apenas uma disposão de território em favor de colonos israelenses. Conversamos com o especialista do Oriente Médio, André Lagense. Obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente vai...